Eclesiastes 3.14 e 3.20 Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão Comentário Eclesiastes 3.14 e 3.20 Deus é Deus, Deus sabe o que faz E que todos enquanto vivos agradem a Deus em todos os sentidos Para em breve estar na glória com Deus e com aqueles que amamos Amém 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 Obrigado.